Oi gente, vou fazer hoje o vídeo de favoritos do mês de agosto É agosto? Setembro Setembro Favoritos do mês de setembro E não tem muita coisa não, é bem pouquinho, é mais cabelo e algum produto de pele e de perfume Eu usei bastante, eu já até tinha feito um vídeo sobre eles, que são esses produtos da Aquaflora De hidratação intensa, esse daqui é o shampoo E esse shampoo é muito bom, ele já está até no finalzinho E ele é um shampoo bem hidratante, ele deixa o cabelo bem macio já Quando você já passa ele, você já sente o cabelo macio E de vez em quando, uma ou duas vezes por semana, eu usava um shampoo transparente antes de usar ele Porque ele é bem hidratante, esse shampoo aqui Então é muito bom, eu gostei muito E junto, usei a máscara de hidratação intensiva também Eu usei ela como condicionador, porque eu não uso condicionador, né? E ela já até acabou, eu usei até a raspa do palo E ela é muito boa, ela deixa o cabelo muito emoliente também E ela, acho que ela custou R$23,00 ou R$22,00 por aí, ela não é nem cara E é muito boa E usei também o meu Moroccanoil, que pra mim é uma das melhores máscaras que tem Não adianta É... assim, eu até tinha falado num vídeo que não é tudo aquilo que fala Realmente, não é um produto milagroso Tem um cheirinho muito gostoso Não é um produto milagroso assim Acho que também não precisava nem ser tão caro Mas é um produto muito bom E... Bem hidratante também Essa aqui é minha, é a de hidratação E... Esses... Esses cremes da Vizcaia Também que eu gostei bastante Que eles são de única aplicação, né Pelo menos pro meu cabelo que é grande Eu uso uma vez só Eu usei esse daqui de... Nutrição instantânea Esse Esse daqui que é o de intensificador de brilho E esse daqui que é a queratina líquida Esse daqui você pode usar mais de uma vez Acho que ele rende até 4 ou 5 aplicações É, 5 aplicações tá escrito aqui Mas esses dois daqui Logo que você passa Você já sente o cabelo já macio Já desembarassa Desembarassa até com os dedos mesmo De tão emoliente que deixa o cabelo E ele diz que é pra ser usado Antes do condicionador, né Então eu usei Um vidrinho desse aqui inteiro E depois passei a minha Máscara da... Da aquaflora E eu gostei muito É muito bom E um produto que eu comprei agora há pouco tempo Comprei na... Na farmácia mesmo Que não tem como deixar de falar dele Que é esse daqui Que é o El Cerve Óleo extraordinário E ele é muito bom Muito bom mesmo E o meu custou Acho que 22 reais Alguma coisa assim E ele é um produto barato A qualidade dele é incrível Ele é de óleos de flores preciosas E é muito bom Só um pouquinho que você passa Já deixa o cabelo já Com brilho E bastante macio também Eu acho que eu posso até comparar ele Com o óleo da Moroccanoil Ele é muito bom De sabonete facial Eu usei muito esse daqui Da Avene também Que foi recomendação da minha dermatologista Ele é muito bom esse sabonete Ele é... Ele é... Ele é um gel na verdade E ele é bem suave Eu acho que ele pode ser usado Para peles suaves também Porque ele é muito suave Eu até quando comecei a usar ele Achei que ele não deixou Porque a minha pele é oleosa Achei que ele não limpou direito a pele Mas eu acho que eu não estava sabendo usar Acho que eu estava botando demais Só um pouquinho dele já é o suficiente E ele é muito bom Ele é um pouquinho caro Mas ele é muito bom, vale a pena E de corpo Eu usei esse... É hidratante de banho Com enxave da Natura O meu é de cereja e avelã Ele tem um cheiro muito bom Ele é muito bom Mas eu acho que isso aqui não... Não rende muito Eu acho que eu usei Devo ter usado ali umas 3 vezes só 3 ou 4 vezes só Ele está aqui Mas ele é muito bom Ele é muito cheiroso Eu acho que eu gostei mais dele por causa do cheiro Porque esse daqui é muito cheirosinho Muito gostoso E de perfume Eu usei muito o meu Lili Divini da Boticário Que é muito... É muito bom É incrível esse perfume Muito gostoso Ele é doce Ele é o de parfum também Que é a linha da linha... A linha... Essa linha Lili da Boticário É a única eau de parfum que tem no Boticário E ele foi uma edição limitada Que é uma pena Eu achei ele muito melhor do que o Lili Essence Ele é suave, sabe? O Lili Essence eu acho um pouquinho mais forte Mas esse daqui é bem suave Tem... É bem floral também Bem gostoso E no dia a dia Assim, eu usei muito esse daqui O Essence da Juliana Paz Que é... Ele é bem fresco Ele é um floral frutal Eu já até fiz uma resenha dele Ele é... Ele é... Eu posso até comparar ele com uma colônia Ele é bem suave Ele não chega a ter uma fixação assim boa, não Mas ele é muito gostoso Ele é ótimo pra ser usado durante o dia E eu usei bastante ele Ele é bem gostosinho E por último O Live da Jennifer Lopes Que é o Sismos Palalise Mas é Live o nome dele E ele é muito bom esse perfume Muito gostoso Ele é um floral frutal Mas ele tem um peso Acho que pela nota de caramelo que ele tem Ele tem um peso Ele tem uma fixação boa Não é excelente Mas tem uma fixação boa De umas... Mediana, vai De umas 4 horas Assim na pele É... Com o tempo ele vai ficando mais suave E ele é muito gostoso E eu acho que ele é o perfume preferido também Do meu filho, do Paulinho Porque teve um dia que eu fui com ele no shopping Ele entrou dentro de uma perfumaria E viu um desse grandão E eu falo É o Live da mamãe Então ele vê... Eu acho que são as cores Que ele é todo colorido, né? E ele adora Pegar o frasquinho desse perfume Pra brincar Então esse daqui foi o perfume que eu mais usei É... Agora no mês de 70 Então é isso, gente Foram esses os favoritos Que realmente são favoritos mesmo Não tem pouca coisa Mas é o que eu realmente gosto E que quis compartilhar aqui com vocês Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau